A CIDADE NO BRASIL Tramos que andas e pedimos como bom ladrão Estarmos lá no céu, um dia adorando a Deus face a face Viemos até o Bansu, se não me falha a memória Na segunda vez, nós conseguimos chegar a Panvel E ficou o desafio, será que a gente vai em frente? E eu brincava, olha, se a gente passou pelo Bansu Pela Panvel, quem sabe a gente tenta conseguir um empréstimo no Banco do Brasil E qual não foi a minha surpresa, grata surpresa, hoje pela manhã Quando de repente percebi Que se a gente forçasse um pouco a barra Nós iríamos até mais um pouco acima Então nesse momento em que nós estamos na praça central de nossa cidade Nós queremos pedir nesta bênção Uma bênção especial sobre Itaquara A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL